Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você não está permitindo o acesso dos seus contatos para dentro do aplicativo Pixage Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para vocês estarem realizando no seu dispositivo Bom, vocês vão vir até as configurações do celular, após isso aperta em apps, dentro de apps você vai apertar em ver todos os aplicativos Procura logo em seguida aqui dentro pelo aplicativo Pixage, seleciona o aplicativo Após isso vocês vão vir até em permissões e dentro de permissões vai ter a opção que vai estar em permitido que será contato Seleciona essa função, vai aparecer permissão para acessar os contatos do aplicativo Pixage Onde vai ter permitir que esse app acesse os contatos, você coloca não permitir E a partir desse momento já foi desativado a função de acessar os contatos aqui dentro do aplicativo Pixage Então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se não for inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e até a próxima família Jotecfone E aí E aí E aí